Dá tempo aqui, meu diretor, pra conversar com a turma de casa? Recado do telespectador DDD3399111443, tá aqui. Pai, não consigo lembrar... Ah, você foi no mercado, pô. Aí, fala pra vocês com o Henrique, vai comigo de manhã no mercado, vocês não acreditam aí, ó. Mas essa foi no... Essa foi na feira de sábado, não. Então... Ah, acho que você é o Henrique, a cara fechada dele lá. Acordou cedo. Boa tarde, Nico, aqui é a Ana Lúcia do bairro Santa Helena, aqui em GV. Quero pedir a você, se possível, parabenizar a minha filha Maria Luísa, que está completando sete anos, sete aninhos, né, de hoje. Ela gosta muito de você e sempre diz que você anota mil! Ana Lúcia do Santa Helena e um beijo pra Maria Luísa. Maria Luísa, parabéns pra você, sua linda. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo registro da foto ali. Essa foto é antiga. Estava com o óculos branco ainda lá, ó. Esse óculos quebrou a perna, Lamonê. Misericórdia, é caro, né? Mas o assunto aqui não é óculos, não. Próxima! Próxima! Onde é que elas estão, hein, Lamonê? É Rio de Janeiro? É Rio de Janeiro isso aí, hein? Leblon! Boa tarde, Nico! Boa tarde! Queria parabenizar a minha nora Jaqueline e minha filha Letícia. Ontem as duas fizeram aniversário. Meu nome é Sônia Rosa e moro no bairro de Luz. Rapaz, que privilégio da dona Sônia Rosa, hein? Aí, ó. A filha e a nora, que são considerados... É, que significa que são irmãs, cês sabem, né? É, filha e nora. Nora é tratada como filha. É, por algumas sogras. Tem algumas sogras que não gostam de nora, não. Já tô avisando aqui, tá? Sabia? E tem sogro que não gosta de genro também, não. Hã? Sua sogra não gosta de ser, não, Felipe. Você é bobo. Próxima! A ela aí. Boa tarde, Nico! Manda um alô pra minha mãe. Rosa Coelho. Dona Rosa! Tudo bem, dona Rosa? Ela fez aniversário ontem. Canta parabéns pra ela. Obrigado! É o Francisco Noé de Toflotone. Minas Gerais. Toda vez que eu falo Francisco Noé, eu lembro da Arca de Noé. Toda vez que ele manda mensagem aqui, vamos cantar parabéns pra ela aí, a dona Rosa ou Lamonier? Parabéns a você, nessa data, querida. Parabéns, dona Rosa! Próxima! Ah, isso. Feijoada. Pedalho de laranja no prato. Não precisa nem olhar o resto. Tem feijoada e couve. Essa não tem couve, não. Ei, menino! Olha o rabão lá, Lamonier. Hã? Aqui? Aqui, ó. Rabo. Aí, Gabigol, o joelhão, ó. É igual o joelho do Dedé que jogou no cruzeiro. Olha lá. Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia! Sou o Rodrigo do Santa Rita. Venha almoçar um dia aqui, hein? Venha almoçar um dia aqui. Venha almoçar um dia aqui. Que horas, Rodrigo? Que horas? Que horas? Fala comigo que eu tô chegando aí. Ei, menino! Pensando no homem que gosta de feijoada. Soy Joe! Próxima! Melhor prato do mundo. Boa tarde, Nico! Boa tarde! Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Tamo junto, Marcelo. Ô, Marcelo, onde é que você tá, meu filho? Qual bairro? Qual cidade? Me conte sobre você, garoto! Próxima! Boa tarde, Nico! Eu sou a Arlete, daqui do Altinópolis. Oi, Arlete! Tudo bem com você, Arlete? Ô, Arlete! Vai lá dar um beijo na minha irmã, Gildinha. Lá na rua Maria Meirelles. Ontem eu estive com ela lá em casa, né? Ela que foi lá em casa e esteve comigo. Estou ligadona no seu maravilhoso programa Líder em Audiência. Hã? O que ela falou aqui? Líder em Audiência. Audiência confirmada por você. Manda um abraço pra mim e pra dona Hilda, que também assiste o seu programa todos os dias. Beijo no coração. Ó! Beijo no seu coração. Você sonota mil. Obrigado, Arlete! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço para todos da minha família em Pontal. É o Pedrão? Ô, Pedrão! Marcou um almoço em 10 anos de amizade? Pelo amor de Deus! Mas eu vou cumprimentar sua família. Ah, programou um outro almoço. Ei lá, mania. Pensa no lugar que eu comi frango. Cê tá doido! E no Pontal, eles matam muito frango, né? Igual que as pessoas que só matam um pra oito pessoas. Mata três! E mudou o almoço. Ficou bom! Aqui é o Pedro Batista. Nico! Oi! Nós não perdemos um dia do Balanço Geral. Pedrão tá dado o aviso. Fica a dica! Não perca o BG, mas também não perca a ternura. Marque almoço. Marque almoço, homem! Tamo junto! Deixa eu cumprimentar aqui a turma do Ciro Nobre. Grande preparador físico. Ex-jogador do Grêmio, viu, Lamoni? Da Ponte Preta. Esse jogou bola. Alô, Ciro. Um beijo pro C. Um beijo pra Gislane. Beijo pro C. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui.